Olá gente, tudo bem? Olha só, separando alguns discos para lavar, mas eu só vou lavar essa quantidade, tem muitos viu gente, muitos discos mesmo para lavar, mas só vou lavar essa quantidade hoje e escolhi uma época de frio né gente, para lavar, tanto tempo que a pessoa tem para lavar os discos e acabei escolhendo uma época de frio, está bastante frio aqui, então já estou há tanto tempo em casa, então tem que procurar alguma coisa para fazer né gente, lavar discos, esse aqui é o Corpo a Corpo Internacional, novela de 85, tem Scorpions, tem Kenny Rogers, tem Diana Ross nesse disco, é um disco bem legal, Corpo a Corpo de 85, que nunca foi lavado gente, eu nunca lavei o disco, mas lavar né, agora. Próximo é esse do Carpenters, gosto bastante, a Karen, Karen Carpenters, ele está meio gasto aqui, está vendo? Está um pouquinho gasto, esse disco é muito bom viu gente, muito muito bom mesmo, é um LP de 83, com a Karen, e atrás tem o irmão Richard Carpenters, muito bom, esse disco é maravilhoso. O disco está conservado, o disco está conservado, mas a capa está um pouquinho gasta aqui do lado, então, mas feliz né gente, o disco é muito bom. Próximo, próximo disco, novela Sassaricando Internacional, novela de 87, mas esse LP é de 88, o LP Internacional só saiu em 88, esse é um disco bem legal, e o destaque desse disco é a música Fata Morgana, Fata Morgana, essa música fez muito, muito sucesso. Esse disco é um disco bom, eu gosto dessa filha sonora, Sassaricando Internacional, e o disco vai cair. Próximo gente, que é esse da novela Eu Prometo, que eu nunca lavei, já tem um tempinho que eu comprei esse LP, mas nunca foi lavado, com o Francisco Cuoco, acho que é o Francisco Cuoco né gente, aqui na capa. E esse disco tem a música A Like Chopin, do Gazebo, só que aqui gente, é Gazeta, A Like Chopin Gazeta. O próximo é esse, Pacto de Sangue, eu não conhecia essa novela não gente, e o LP está novinho, Pacto de Sangue de 89, com a Zezé Mota na capa. Tem uma música da Zezé Mota nesse disco gente, ela canta nesse disco, ela é cantora também né, atriz e cantora, tem uma música dela aqui nesse LP, de 89. O próximo disco é esse, da novela Tieta, esse é o volume 1, eu tenho mais outro LP também, e esse aqui nunca foi lavado, com a Isadora Ribeiro na capa, novela de 89. Tá novinho, tem dois LPs, então precisa ser lavado, e olha só gente, o outro, tem dois LPs. Eu comprei porque estava bem conservado, eu tinha comprado o primeiro esse, e aí acabei encontrando esse outro, que está mais bem conservado. Próximo que eu amo de paixão gente, as setes melhores da Jovem Pan, volume 2. Esse disco é muito bom viu gente, é maravilhoso, e já começa com o Newton, Sky High, que é maravilhosa né gente, Newton é muito muito boa. I See You também, nossa, todas as músicas desse disco são muito muito boas. Eurodense, eu adoro né gente, tem que ter, esse é o volume 2, as setes melhores da Jovem Pan. Que disco gente, esse disco é maravilhoso. Próximo disco gente, que precisa ser lavado, é esse da novela Champagne, novela de 83, esse LP, se não me engano é de 84, Champagne. Esse disco é muito bom viu gente, muito, muito bom mesmo, mas nunca foi lavado. A primeira música gente, que é Give Me The Good News, essa música é maravilhosa, todo disco é bom. Próximo disco gente, da novela Pantanal, eu tenho mais um outro LP, que eu já mostrei aqui no canal, os dois LPs juntos né, da novela Pantanal. Eu tenho outro desse, mas esse aqui eu não lavei ainda, com a Juma Marruá na capa. Esse disco também é bem legal. E a música né, que eu mais gosto, eu sempre falo, que é a música Pantanal, Sagrado Coração da Terra, do Marcos Viana. Muito, muito boa essa música, e o LP caiu. Pantanal de 90, 30 anos viu gente, 30 anos a novela. Esse da novela Água Viva de 80, que disco gente, esse disco é maravilhoso. Ele tá um pouquinho manchadinho, o LP tá novinho, o vinil tá novinho, porém, tá um pouquinho manchadinho aqui na lateral. Mas, eu tenho outro LP, eu encontrei outro, mais conservado, mas esse aqui nunca foi lavado, então tem uma mancha aqui na lateral. Mas o LP tá novinho gente, eu adoro esse disco, de 80, é Água Viva, esse é o Internacional. Próximo gente, que é esse da novela Mico Preto Internacional, bem legal esse disco também, novela de 90, completando 30 anos também né. Próximo disco gente, que é esse, Danceteria, o lance do momento, esse disco é muito, muito bom. E as músicas que eu mais gosto são It's My Life e Knife. Muito bom esse disco gente, Danceteria, o lance do momento, é um LP de 84, antigamente se falava Danceteria né gente. Tenho esse aqui do Chico Buarque, eu ganhei esse LP, eu não comprei, eu ganhei. E assim gente, eu não tinha o costume de ouvir Chico Buarque não, pra dizer a verdade, eu ainda não tenho esse costume de ouvir Chico Buarque. Esse é um LP de 69, 51 anos né gente, e eu não limpei a capa, ele tá com a capa um pouco suja, tá vendo? Mas eu preciso limpar ainda, mas é um LP do Chico Buarque, de 69, eu não tinha o costume de ouvir Chico Buarque não. Quer dizer, ainda não tenho tanto esse costume né, mas eu ganhei esse LP. Todo mundo fala que Chico Buarque é maravilhoso né gente, então, eu tenho que começar a ouvir mais Chico Buarque. LP de 69, 51 anos né gente. Esse daqui gente, eu ganhei, eu ganhei esse LP, que é o Meia Soquete, sim gente, Meia Soquete. Eu ganhei esse LP, um LP de 87, veio o quarteto né, e essa moça aqui gente, eu vou aproximar, essa moça aqui ó, é a Adriane Galisteu, sim gente, novinha. Eu não me lembrava desse grupo não viu gente, desse quarteto, eu acabei ganhando esse LP, pra dizer a verdade, eu não me lembro delas não né, Nessa época eu era criança também, mas eu não lembro desse quarteto não, Meia Soquete. E eu acabei descobrindo que a Adriane Galisteu faz aniversário no mesmo dia e mês que eu, 18 de abril. Próximo, é esse da novela Viagem, novela de 75, é o segundo ou é o terceiro LP que eu tenho, da emissora, da extinta TV Tupi. A primeira versão da novela Viagem, saiu pela rede Tupi, de televisão, extinta né, TV Tupi. Próximo LP gente, que é esse do Phil Collins, é o primeiro LP do Phil Collins em carreira solo, é o Face Valerie, esse disco é muito bom viu gente. Tem a música In The Air Tonight, muito legal, primeiro disco do Phil Collins em carreira solo, de 81, só que esse meu ele é de 85. Próximo gente, que é esse da Mara Maravilha, que pessoa eclética né gente, Phil Collins, Mara, eu vou de um extremo ao outro. Primeiro LP da Mara, no SBT, de 87, muito bom viu gente, a Mara como cantora infantil é maravilhosa. Próximo é esse Hit Parade, esse é de 85, também nunca foi lavado, a capa tá gasta, mas o LP tá conservado ainda, e essa capa é bem anos 80 né gente. Olha só a televisão, Hit Parade, de 85, essas coletâneas são muito, muito boas. Próximo gente, que é esse da novela O Dono do Mundo, novela de 91, esse disco gente, ele é muito, muito bom. Olha só gente, Querida, Tom Jobim, que era tema de abertura, Marisa Monte, tem várias músicas legais. O Dono do Mundo, esse é o Nacional, com a Glória Pires na capa. O próximo disco gente, que eu preciso lavar, é esse compacto do Ahá, eu achei que a capa do disco estava rabiscada, só que não gente, e essa parte aqui no canto e aqui embaixo, na verdade faz alusão ao clipe da música Take On Me, faz alusão a essa música, porque no clipe é como se fosse um mangá né, como se fosse uma revista em quadrinhos, por isso que é toda rabiscada assim. Próximo que eu preciso lavar gente, é esse da novela A Gata Comeu, esse já é outro viu gente, eu tenho dois discos da novela A Gata Comeu, só que eu nunca encontrei o disco que tem a música da Madonna, Crazy For You, eu não encontrei ainda né gente, porque aquele disco foi da primeira prensagem, esse disco é muito, muito bom. Pra mim, um dos melhores discos de novelas de todos os tempos, próximo gente, que eu também amo, é esse Dance Europop, eu vou lavar também, tá limpinho gente, tá limpinho, mas eu vou lavar assim mesmo. E aqui gente, tem três músicas que são maravilhosas, e essa música do Peter Shailin, ou Peter né, Majoriton, foi a música que eu mais procurei em toda a minha vida. E na época dos anos 90 era difícil encontrar músicas né, porque não tinha computador, não tinha nada, internet, então era complicado procurar música. Então, essa foi a música que eu mais procurei em toda a minha vida, com certeza. Esse disco é muito bom viu, e essa música é muito boa, não só essa né, mas essa outra também, I Run, Face To Face, e essa música do New Order também é maravilhosa. Esse disco é muito bom viu gente. Próximo que eu vou lavar, é esse da novela Bebê a Bordo também, tá novinho, esse disco também é muito legal. E as duas músicas que eu mais gosto, que é essa música do Rose Martins, ou Rose Martins, não sei como se fala, é Bebê, é muito boa, é conhecida como a melô do papel. E a outra música que é Never Tears Apart, do Inexus, que é muito, muito boa também. São as músicas que eu mais gosto nesse disco, com a bebê Eleninha, muito linda né gente. Próximo que eu preciso lavar, Guerra dos Sexos também, esse disco é maravilhoso, mas eu nunca lavei. Essa trilha sonora é muito, muito boa. E tem cenas dessa novela, das lojas Charlôs, que se passava na novela, foram gravadas no shopping Eldorado, aqui em São Paulo. E eu já trabalhei nesse shopping, shopping Eldorado. Próximo disco gente, que é esse da novela Dona Xepa, que eu nunca lavei também, novela de 77. Esse é um disco muito bom viu gente, eu me surpreendi com essa trilha sonora. Próximo, Elas por Elas de 83, esse é o Internacional. O plástico tá bem velhinho gente, preciso trocar o plástico, mas o LP tá conservado. Elas por Elas, próximo é esse do Information Society, que eu preciso lavar também. Esse disco é muito bom, é um disco de 92, Information Society, muito legal. Próximo disco gente, que eu preciso lavar, é esse do Nat Klingkow, que é o The Best Of. Gosto bastante desse disco, eu gosto de umas músicas bem antigas viu gente. Esse aqui é bem antigo, do Nat Klingkow, mas eu gosto. Ele canta muito esse cara viu gente. Embora são músicas mais antigas né, e quando eu fui comprar esse LP, teve uma pessoa que me perguntou se era pra minha mãe, minha avó. Porque, músicas mais antigas né, mas eu gosto viu gente, Nat Klingkow, é tudo de bom, eu gosto muito. Esse LP, ele é de 69. Próximo gente, que eu vou lavar, é esse do Black Sabbath, muito legal também. Esse disco é muito bom viu, é um LP de 79. Só que ele tá todo remendado gente, olha só. Então, colaram aqui né, com a fita. Próximo que eu preciso lavar, é esse do Guilherme Arantes. Tenho que lavar esse disco também. Guilherme Arantes, muito bom. Próximo disco gente, que é esse da Angélica, de 1990. Não sou muito fã da Angélica não, mas, mesmo assim eu compro gente. Então, Angélica de 1990. Tem um disco dela, que eu quero, que é o de 1988, que tem a música Voo de Táxi. Mas, aquele lá eu acho legal. Próximo que é esse, o Bem Amado, que eu preciso lavar. Nunca lavei esse LP gente, do Bem Amado. Esse é o Internacional. Essa trilha sonora é muito boa gente. Uma das melhores trilhas sonoras de novelas pra mim, dos anos 70. No México, eles fizeram uma versão né, um remake dessa novela, El Bien Amado. Próximo disco gente, que é esse do New Order. Eu adoro esse disco, ele tá bem velhinho, tá vendo? Mas, é um disco bem procurado, bem famoso do New Order. Muito, muito bom. Mas, tá, velhinho a capa. Próximo disco gente, que é esse da novela Louco Amor. Novela de 83. Essa é a trilha nacional. Só tem músicas boas nesse disco. Tem Rita Lee, Alcione, tem Gal Costa, Guilherme Arantes, que eu gosto muito. Fábio Júnior, Barão Vermelho. Tem Angela Rorô. Tem Lauro Corona. O ator Lauro Corona né, cantando. Tem Folhas Secas, Elis Regina. Tem Chico Buarque, Eu Te Amo. Esse é um disco que só tem grandes cantores viu gente. Louco Amor Nacional. Próximo que é esse, o Bem Amado, que eu preciso lavar. Nunca lavei esse LP gente, do Bem Amado. Esse é o Internacional. Essa trilha sonora é muito boa gente. Uma das melhores trilhas sonoras de novelas pra mim, dos anos 70. E aqui está o prefeito Odorico Paraguaçu, que é interpretado pelo Paulo Gracindo. E essa novela é muito engraçada gente. No México, eles fizeram uma versão né, um remake dessa novela, El Bien Amado. E o Odorico Paraguaçu, ele resolve construir um cemitério na pequena cidade de Sucupira. Só que não morre ninguém gente, na cidade. E aí ele contrata um matador profissional pra tentar arrumar um defunto né, pra inaugurar o cemitério. Porque ele quer inaugurar o cemitério com velório. Só que na cidade não morre ninguém gente. E aí ele contrata um matador profissional, que é o Zeca Diabo, que é interpretado pelo Lima Duarte. Novela bem divertida, o Bem Amado, de 73. Primeira novela a cores do Brasil. Próximo gente, o Carinhoso. Essa trilha sonora também é bem legal. Novela de 1973. Carinhoso. Próximo gente, que é esse disco, Os Inocentes, da extinta TV Tupi. Eu tenho poucos LPs, da TV Tupi. Esse aqui é Os Inocentes. Tá bem conservado. É uma novela de 74. 1974. Preciso lavar também. Próximo que é esse da novela Roda de Fogo. Esse é o Internacional. Com a Bruna Lombardi na capa. Gosto bastante desse disco. Novela de 86. E por fim, gente, o último disco que eu vou lavar. Nunca foi lavado, gente. Eu já tenho esse disco há muito, muito tempo. Mas nunca lavei. Eu vou de um extremo ao outro, né gente? Que é esse LP do Chaves. Sim, gente, Chaves. Eu gosto, gente. Eu não vejo nenhum problema em ter um LP do Chaves. Mas aqui em casa, todo mundo fica sorrindo de mim, porque eu tenho um disco do Chaves. Mas eu gosto. Eu acho legal, gente. E esse LP é de 89. Mas essa capa aqui, gente, a contracapa, eu não gostei muito, não. Eu acho que deveria ter o Seu Madruga, o Kiko, a Bruxa de 71. Quer dizer, a Senhorita Clotilde. Aqui, né? Mas eu gosto desse disco, gente. Eu gosto, gente. Não tem nenhum problema em dizer que tem um disco do Chaves, né gente? Mas é bem legal. Tem um encarte também. Então é isso, gente. Agora eu vou lavar os LPs no frio. Eu sempre resolvo fazer as coisas no frio, né gente? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça, deixa aquele joinha, se inscreva no canal. Um super beijo pra todos e tchau, tchau.